Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu venho com mais um vídeo no canal e dessa vez um pouquinho diferente Quer ver como eu edito minhas fotos? É só, vem comigo Então gente, eu uso vários aplicativos pra editar minhas fotos e tenho vários baixados, mas um dos que eu uso, são dois é o Snipseed eu acho que é assim que se fala, não sei muito bem como fala nele eu consigo alterar contraste consigo aumentar o brilho saturação calor da imagem então também tem várias outras opções nele você pode cortar, você pode botar o efeito mas eu particularmente não uso o efeito dele, eu uso mais pra alterar essas coisinhas, eu gosto de deixar o fundo claro e eu mais em tons frios, bem tumblr, né? que tá agora em alta falar é tumblr, né? as fotos tumblr mas aí eu vou mudando vendo a opção que eu mais gosto e ele também é disponível pra Apple e também é disponível para o Android e eu vou salvo a foto e vou para o outro aplicativo o outro aplicativo que eu uso é o VSCO que é eu não sei se ainda se chama assim mas é o VSCO e como pode ver várias fotos, né? que eu tirei nesse dia pra dar exemplo pra vocês vou selecionar a foto que eu já editei e volto no VSCO eu uso os efeitos os efeitos pra mim é os melhores de todos e eles tem vários efeitos também tem uns pagos eu nunca comprei não acho que vale a pena mas eu acabo usando aqueles que são grátis mesmo do aplicativo tem é só você apertar ali na loja e ver que tem como você baixar porque tem uns que são gratuitos eu costumo usar muito o A5 o A6 o HB1 e o HB2 o HB2 é o que eu mais uso sempre sempre praticamente todas as minhas fotos são o HB2 e eu edito pra ver se eu vou querer mesmo assim é a cor mais forte a cor mais fraca eu costumo deixar no 6 às vezes quando a foto tá muito assim sem cor sem graça eu deixo ela bem editada assim bem bem assim acho que é no 13 né tem vários tem vários numerações pra ver se você quer ela com o efeito mais forte ou o efeito mais fraco tem preto e branco tem puxado pro rosa tem puxado pro azul vai depender do seu gosto eu como falei costumo usar o A5 o A6 o HB1 e o HB2 todos eles gratuitos na loja do Visco e nele também você pode editar contraste saturação acho que é exposição eu sempre costumo mexer um pouquinho eu escureço um pouquinho a foto na exposição aumento um pouquinho o contraste tem como deixar mais nítida a foto tem como tem um efeito muito legal no Visco que ele se chama sombra e se você aumentar um pouquinho ele parece que o seu cabelo tá super mega ultra hidratado parece que ele tá brilhoso sabe ele define o teu cabelo então eu aumento um pouquinho e aí você vai mexendo do jeito que você quiser do gosto que você quiser eu faço assim como vocês estão vendo e é tudo bem simples é só você mover de um lado para o outro pra ver qual vai te chamar mais atenção qual você vai gostar mais e e é isso depois você pode salvar foto postar onde você quiser curtir bastante de suas fotos brincadeira curtir bastante e é isso é simples assim pra você que tem iPhone diga adeus a qualquer edição de foto o próprio iPhone vem com uma cor maravilhosa que você não vai precisar mais editar ela se chama Viva do Frio então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito assinar o sininho pra receber notificações quando os novos vídeos chegarem e compartilhar com todos os amigos se vocês gostaram mesmo e é isso se você gostou não se esqueça mesmo de clicar em gostei eu tô muito feliz porque o canal alcançou mais de 700 inscritos até onde o Luiz tava com 703 e eu sou muito agradecida por vocês por tá comigo nessa nova fase e terem gostado desse formato eu acho muito que vocês vão gostar eu ganhei bastante pra fazer esse vídeo e é isso um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau